O futebol aproxima as pessoas, mesmo através dos continentes. Os estudantes da Escola Secundária Norte, Anay, na Nigéria, associaram-se a futebolistas profissionais na Alemanha para ajudar o ambiente. As alterações climáticas estão aí. Eramos. Temos de juntar pessoas para sermos parte da solução. O Niamir Robson vive em Akwaibon, no sul da Nigéria, e é ativista ambiental. Hoje ele visita uma escola secundária na aldeia de Utu. Veio falar aos estudantes sobre um projeto que desenvolveu. Chama-se Projeto Escola Verde. Os alunos ficam intrigados quando ele fala sobre o que cada um pode fazer pelo ambiente. Muitos estão a ouvir isto pela primeira vez, mas em breve perceberão o que se passa. Robson pretende motivar e mobilizar os estudantes para que as boas práticas ambientais se tornem parte do dia a dia na escola. O que se pretende com a Iniciativa Escola Verde é criar clubes de conservação na escola. E queremos que eles sejam os agentes da mudança, porque sabemos que os estudantes se empenham em resolver problemas. Após a aula, os alunos dirigem-se para o campo de futebol. Para muitos, isso é um incentivo adicional para se juntarem ao clube de conservação. Cada clube tem a sua própria equipe. A organização de Robson fornece às escolas os equipamentos e organiza pequenos torneios, onde participam maioritariamente equipas de clubes ambientais e de outras escolas. A seguir, o tempo é dedicado ao ambiente. Robson e os estudantes plantam árvores de fruto, criando a sua própria floresta na escola. Os alunos aprendem a plantar e a cuidar das árvores para poderem, mais tarde, sozinhos, expandir a floresta, ajudando assim a mitigar os efeitos das alterações climáticas na sua região. Controlamos o crescimento das árvores uma vez por semana. Trouxe-nos à consciência para saber como plantar culturas e proteger o ambiente da erosão. As alterações climáticas deixaram a sua marca na região, causando inundações e secas. O projeto Escola Verde quer limitar os danos causados e melhorar a vida no futuro. As emissões de carbono estão em todo lado. As árvores absorvam o CO2 e libertam oxigênio para nós. Assim, uma árvore é muito importante na mitigação das alterações climáticas. E são fundamentais. Mas comprar mudas em grandes quantidades é dispendioso. Portanto, a iniciativa está a receber ajuda de uma instituição de caridade alemã, a Sports for Future, que possibilita que atletas de clubes individuais apoiem projetos ambientais em África. Como eu disse, eles próprios criarão correntes. Eles querem passar a mensagem aos seus pais. O clube de futebol de Manring joga na terceira divisão da Alemanha. Não tem os grandes lucros do futebol de primeira divisão, mas quer fazer a diferença. Como clube, temos uma grande responsabilidade para a sociedade. A educação é fundamental e é importante promovê-la em África. Por cada t-shirt vendida, o clube alemão doa 3 euros ao projeto Escolas Verdes. A equipe tem estado a sair-se bem e isso está a beneficiar o projeto. Só esta época, o clube já vendeu mais de 7 mil t-shirts, angariando para a compra de mudas de árvores na Nigéria uma soma de cinco dígitos. É um rendimento que geramos, mas que não estamos a utilizar em nós. Talvez signifique que compraremos menos um jogador, mas queremos ajudar onde é mais necessário. As doações da Alemanha estão também a ajudar a escola comercial na pequena cidade de Rúlio. Também ela aderiu ao projeto Escolas Verdes. O Niamir Robson fala sobre o seu trabalho e inspira os estudantes a envolverem-se. Nesta escola é o basquetebol que une o grupo. Edsel é a presidente do clube de conservação da escola. Ela descobriu a sua paixão pela preservação da natureza e quer partilhá-la com os colegas. Não dá para explicar o quão é engraçado ver a tua planta crescer. Mas digo-vos, não há forma de não nos sentirmos orgulhosos em dizer a alguém Olha, aquele fruto que comeram veio de uma árvore que eu plantei há seis anos. Em tempos, Robson era um homem feliz por ter feito chegar o seu projeto a algumas escolas na sua região. Agora está a receber pedidos de escolas espalhadas por todo o país. O nosso objetivo é chegar a todas as escolas da Nigéria. Esperamos que nos próximos cinco anos consigamos atingir estes objetivos. É um objetivo ambicioso, mas a parceria germano-nigeriana já é muito bem sucedida. Os estudantes do projeto Escolas Verdes já plantaram mais de 10 mil árvores, um número que continuará a crescer.